Ser ruiva está na moda segundo os maiores cabeleireiros do país. Marina Rui Barbosa, Josi Pessoa e Sofia Abraão aderiram a esse tom sensação no Brasil. Mas muita atenção, o cabelo ruivo exige cuidado, esse é um tom que sofre muito desbotamento. Uma solução para quem escolher essa cor é proteger as fibras com livin, com proteção térmica, antes de se expor ao sol. O uso de produtos que contenham antioxidantes também é uma boa pedida. Geralmente, vitaminas, como a E, combatem os efeitos que degradam o cabelo. Fique ligado para mais novidades no mundo da beleza. Fique ligado para mais novidades no Brasil.